Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim trazer mais um study vlog. Mais uma semana com vocês. Estamos entrando na minha décima semana de estudos. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio. Também estamos aí começando mais um mês de muitos estudos. Ontem foi feriado, então eu estudei, mas ainda um pouco em ritmo, assim, de final de semana, porque minha mãe estava em casa, então eu estudei, mas dei uma descansada e organizei algumas coisas também. Eu gravei vídeo esse final de semana, logo, logo vai sair, das minhas plataformas, que muita gente me pergunta o que eu estou usando. Eu mostrei mais um pouquinho sobre elas e também do meu cronograma. Eu passei a caneta agora no meu cronograma esse final de semana. Reajustei ele de acordo com os meus horários na academia, porque, para quem não sabe, semana passada eu comecei a academia. Então, eu precisei reajustar. Eu já estava contando com a academia quando eu fiz o meu outro cronograma, mas eu estava colocando ela de noite e aí, na prática, eu percebi que seria melhor se eu fizesse ela de manhã e começasse a estudar um pouquinho mais tarde. Então, eu reorganizei a minha semana e, hoje, na minha organização, estamos com geografia, química, matemática e aula ao vivo de português e redação. Terça-feira é dia de aula ao vivo. Então, é isso que eu tenho para fazer hoje, mas tem mais algumas coisinhas em decorrência de outras coisas. No final de semana, também, eu fiz um simulado. Eu fiz o meu segundo simulado do ano, simulado de segundo dia do Enem e com questões inéditas. Então, esse aqui, o que eu fiz? Eu peguei do meu curso de matemática o simulado de matemática, aí era um simulado com todas as matérias de matemática e muito igualzinho, olha, muito igualzinho ao Enem. Fiquei muito feliz de ter conseguido ter um resultado, porque, assim, hoje em dia eu não gosto muito mais de fazer provas do Enem, porque eu sempre sinto que aquele resultado não é 100% meu, por conta de eu já ter feito aquela prova mais vezes e tudo. Então, por mais que eu vá bem e eu saiba que eu sei fazer aquelas questões, eu fico com aquela coisinha, assim. E é bom a gente ter outras questões para conhecer outras formas de abordagem da mesma matéria, né? Porque eles não vão inventar coisa em matemática, eles só vão cobrar com outra forma aquele mesmo conteúdo. Então, eu fiquei bem feliz, fiz a prova inteira. E na parte de natureza, eu peguei o simulado acumulativo de cada cursinho meu, dos três primeiros módulos. Então, eu peguei o simulado de química, o simulado de física e o simulado de biologia. Aí, o que eu fiz? Aqui é o de química. Aí, esse barulho é meu computador ligando. Aí, aqui, eu intercalei uma folha de química, uma folha de física, esse aqui é o de física, e uma folha de biologia. Esse aqui é o de biologia. Aí, fiz também. Fiquei bem feliz com o resultado. Eu sei que, nesse caso, é acumulativo. Então, assim, é só coisas que eu já vi. Não tem nada ali que eu não tenha visto, que eu não tenha, pelo menos, tido o mínimo de contato no curso. Então, eu fui muito feliz de ter feito mais um simulado. Fiz meu primeiro Enem completo do ano, né? E agora, eu vou começar a corrigir. Eu já vou corrigir no final de semana, no simulado inteiro. Só que eu comecei a perceber que não tava sendo tão produtivo. No outro fim de semana, eu já nem lembrava mais das questões. E aquela coisa, você corrige tanto de uma vez, que no começo tá tudo bem. Mas, no final, você não sabe nem o que você tá fazendo. Você vai no automático. Então, o que eu decidi? Que eu ia separar cinco questões pra corrigir por dia, na semana. E aí, claro que isso depende, né? Tem simulado que você vai errar mais, tem simulado que você vai errar menos. E não só errar, porque eu marquei várias questões que, tipo assim, eu fiquei com uma dúvida, não uma palavra. Eu realmente utilizei o simulado pra me ajudar mesmo a revisar aquilo que eu tinha estudado. Então, por exemplo, essa questão aqui, eu acertei. Mas, eu deixei um asteriscozinho aqui, ó, tá vendo? Alguma coisa me chamou atenção nessa questão. Ou porque eu fiz, mas fiquei em dúvida se eu tava fazendo certo. E no caso aqui, eu lembrei, são as fórmulas. Eu escrevi algumas fórmulas aqui, que eu não tenho certeza se tá certa. Então, assim, eu consegui fazer a questão, mas eu quero conferir. E se eu sentir dúvida, é porque essa fórmula ainda não tá firme na minha cabeça. Então, o que que é o ideal? Eu estudar, olhar e ir pro ANC. Levar essa fórmula pro ANC, pra que eu consiga realmente memorizar e não ficar em dúvida se eu tô acertando ou não a questão, se eu tô realmente dominando aquele conteúdo, se eu tô fazendo certo. Porque, assim, eu acho que eu tô, mas não adianta achar. Você tem que tá fazendo certo e com confiança. Porque, às vezes, você pode mudar a resposta só por uma falta de confiança. Então, aqui, ó, outra questão aqui em biologia. Acertei também, mas coloquei esse asterisco. Aqui, eu circulei, ó, duas palavras. Essas provavelmente são duas palavras, ou que eu não sabia, ou que eu, assim, não tem certeza se o que eu sei é o certo, é o completo. Então, eu vou e marco o asterisco. Então, tudo isso, não só as que eu errei, mas também essas com asterisco, tem algum motivo pra que aquele asterisco tá lá. Então, eu vou começar a corrigir. E, começando hoje, vou corrigir cinco questões. Não necessariamente cinco questões que eu errei, mas cinco questões que tem alguma observação. E, com certeza, as que eu errei, principalmente. Essa semana, já me mandaram a correção da redação da semana passada, que eu fiz. Até falei com vocês que tive que trocar uma parte com a outra, mas fiquei bem feliz. Tirei 960. Já corrigi ela, já tá aqui guardadinha. E hoje, eles vão falar mais um tema, né, pra fazer essa semana. E, durante o vlog, eu vou contando pra vocês qual é o tema dessa semana. Agora, eu tava querendo organizar também quais simulados eu vou fazer nos próximos meses. Por quê? Eu me inscrevi na prova da UFU. Esse final de semana, paguei a inscrição. Tava, assim, rolando um pouquinho pra, né, decidir pagar. Mas, paguei. E a prova é no começo de julho. Tipo assim, eu não... A UFU nunca foi um desejo meu. Ela tem até ingresso pelo SISU, né? Claro, assim, como se eu pudesse estar desejando muita coisa. Mas, eu falo porque o campus dela não é aqui em Belo Horizonte. Não é nem em Uberlândia, se eu não me engano. É em outra cidade, no interior de Minas. Mas, por ser uma das poucas provas que acontecem no meio do ano de faculdades públicas. E, no meu estado, a primeira prova, que é a primeira fase, é em Belo Horizonte. E a segunda é em Uberlândia e mais algumas. Então, eu não entendo por que a UFU não faz a segunda fase em Belo Horizonte. É, tipo, a capital do estado da faculdade. Mas, tudo bem. Só um desabafo aqui. Mas, então, eu vou fazer a primeira fase, né? Se eu passar, eu conto pra vocês e vou pra segunda. Mas, é uma prova bem difícil. Até porque eu não vou ter terminado o conteúdo programático. Então, realmente, tô fazendo pra ser uma experiência. Porque é uma das únicas provas que tem antes do Enem, mas com uma folga mesmo. Porque, assim, tipo, a Unesp, no ano passado, foi no meio do Enem. Então, tipo, você ia fazer o Enem num domingo. Na metade da semana, você ia pra São Paulo fazer a Unesp. Porque a Unesp, ela é do estado de São Paulo. E, se eu não me engano, acontece em São Paulo as provas. E em algumas outras cidades, mas não Belo Horizonte. Então, você teria que sair no meio do processo do Enem. Desviar seu foco pra Unesp. E, depois, voltar pra terminar o segundo dia do Enem. Esse ano, a Unesp não é no meio do Enem. Ela é depois. Então, aí eu já cogito fazer ela. Mas, eu acho que fazer provas em outro estado. Muito perto do Enem. Não é muito bom. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer a UFA agora. A primeira fase é em julho. A segunda fase é em agosto. E, depois, aí a minha próxima prova, se eu não me engano. Vai ser o Enem. E, depois, eu faço mais algumas. Unesp. Talvez a FUVEST. Já que eu já voltei em São Paulo. E é na mesma semana. Muito próximo. Tô olhando ali que eu tenho anotadas. Que eu quero fazer. Tem a UMG. Que, normalmente, é em janeiro. Se eu achar que eu vou conseguir passar por outras dessas. Que eu já fiz. Aí, talvez eu não faça. Porque, dificilmente, eu acho que eu vou continuar estudando até janeiro. A não ser que eu passe para a segunda fase de FUVEST, por exemplo. Que aí, a segunda fase é em janeiro. Eu tenho aqui anotadinho todas as provas que eu quero fazer. E é isso. UFA, Nesp, Enem, UMG e FUVEST. Tá aqui. Eu tava cogitando outros. Aí, eu anotei o preço de cada uma. A data. Pra eu já me organizar. E... Onde que faz, né? Então, eu tava cogitando Nesp, Fameme e Unicamp também. A Unicamp eu assustei com as questões. Brincadeira. Mas, é um pouco verdade. E, também, ela é antes do Enem. Apesar que ela dá pra fazer a primeira fase aqui em Belo Horizonte. Mas, eu acho que, assim. Eu vou estar muito bem servida de outras faculdades. Até porque o meu foco mesmo, assim, é a UFMG. Eu acho que se eu... Nenhuma faculdade, se eu passar na UFMG, me tira da UFMG. E ela só tem ingresso pelo Enem. Então, é realmente o meu foco principal. Minha meta principal é essa. As outras, realmente, são outras oportunidades pra treinar. Pra caso não dê pelo Enem. E é isso. Fora que, assim. O Enem é porta de entrada pra várias outras faculdades, né? A UFMG é a minha meta. Mas, também, fazendo o Enem, eu tô concorrendo a várias outras faculdades. Então, é isso. Compartilhei com vocês as minhas principais ideias. Claro que, quando for acontecendo a inscrição dessas outras, Eu vou falando com vocês, se eu fiz mesmo. Vou avisando vocês. Mas, então, sim, vou fazer a UFMG esse ano. E, com isso, eu vou programar. Eu já tava começando a fazer dois dias de Enem por mês, né? Por exemplo, esse mês eu fiz o primeiro e o segundo dia. E, agora, eu vou adicionar uma prova da UFMG. E, aí, eu já vou imprimir. Pelo menos a primeira. Mas, eu acho que eu vou imprimir até um pouquinho mais. Que, com a prova impressa, é muito mais difícil de você não fazer. E, eu já vou colocar aqui na minha agenda. Então, vou chegar no final de semana e já vou colocar. Por quê? É, quando você chega lá no final de semana, Você vê que você programou uma prova pra aquele final de semana. Você vai fazer de tudo pra moldar seu final de semana de acordo com aquela prova. Porque é muito mais difícil. Depois que você já fez todas as suas programações no seu final de semana, Você querer adicionar uma prova, às vezes, se torna muito mais difícil. Então, colocar ela ali pra ela já ser uma prioridade em todo o seu planejamento do final de semana. Então, já vou fazer isso agora. Até porque a prova já é em julho. A gente tá em maio. Maio, junho e julho. Ou seja, tem... E é comecinho de julho. Tem dois meses. Então, eu vou precisar fazer pelo menos umas três provas. Eu já sei o corte pra ampla na medicina é 70. Então, assim, até pra eu ter uma expectativa. Como eu falei com vocês, eu não tô, assim... Meu Deus, eu preciso passar. Eu tô super preparada pra passar. Não, é uma oportunidade. Mas também eu preciso ter um... Pelo menos o que esperar, né? Então, eu vou fazer as primeiras provas. As mais recentes do vestibular. Pra saber, né? Onde que eu tô? Se eu tô muito perto da nota de corte. Dos acertos de corte. Ou se não, eu tô longe. Provavelmente, realmente não vai dar. Mas tudo bem. Vou lá fazer a prova da mesma forma. Ano passado eu vi o corte. Foi 70 acertos. E ano retrasado foi 73. Então, é isso. Vou imprimir aqui as provas da UFO. E os próximos simulados também. Que eu já vi que... Como começou um novo mês. Meus cursinhos já postaram novos simulados. Então, eu vou fazer igual eu fiz com esse aqui. Imprimir o de Química, de Física. E o de Matemática. E o de Biologia. E juntar. E também imprimir um primeiro dia também. Então, agora eu vou ficar por conta disso. Organizar meus simulados. Organizar minha revisão. Pelo menos até o meio do ano. Porque a partir do meio do ano eu pretendo incluir mais. Já vai ter passado a UFO. E eu pretendo incluir mais provas. E provas diferentes, né? Mas, por enquanto, vai ser UFO e ENEM. Até o meio do ano, provavelmente. Já vou organizar aqui na minha agenda. Para deixar tudo fácil. Realmente só fazer. Não ficar pensando se eu vou fazer aquele simulado. Mas aí eu vou organizar. E depois de organizar, começamos por geografia. Vocês vão me acompanhar em mais alguns dias da minha semana. E aí eu vou fazer aquele simulado. E aí organizei tudo o que eu precisava. Imprimir as provas. Imprimir todas as da UFO. Até o dia que eu vou fazer a prova. Que foram três. Eu ia imprimir até mais. Mas em 2019. A partir de 2019 para trás. Eram outros modelos de prova. Eram dois dias de prova objetiva. Então, eu não fiz sentido imprimir provas da UFO. Que não eram do modelo atual. Então, ao invés de fazer mais provas da UFO. Eu vou fazer as três. Que vão ser no modelo que vai ter em 2023. Que foram as de 2020, 2021 e 2023. Aí da UFO, eu já imprimi as três. Estão aqui. Aqui estão duas. É uma prova bem grandinha. Bastante folha. Fui em primeira impressão. Mas, eu já começo fazendo. Esse final de semana. Minha primeira prova da UFO. Para realmente ir conhecendo o modelo. Ter uma ideia. Assim, ver se eu chego perto. Da nota de corte. Que foi mais ou menos 70. Esse ano foi 70. No caso, ano passado. E ano retrasado foi 73. Então, eu já tenho uma média. Do que eu devo ter que alcançar. E eu tenho aqui a de 2022 também. Eu vou começar fazendo pela de 2020. E vou vindo, chegando mais perto. Do ano atual. Também imprimi. Eu imprimi todas as provas que eu vou fazer esse mês. Que são três. Enem Primeiro Dia. Que é um simulado do meu cursinho de linguagens. Ele usa uma prova de humanas antiga. No caso aqui é 2018. Eu não sei se essa é PPL ou não. Mas eu já fiz a de 2018 esse ano. A outra, né. Se essa for a PPL, eu fiz a normal. Se essa for a normal, eu fiz a PPL. E a parte de linguagens é inédita. Então, eu gosto muito, muito disso. Porque você não fica com aquela sensação. De que você já fez aquela prova. Que você lembra das questões. E tem redação também. Um tema que eu não vi. Então, vai ser surpresa. Também imprimi o simulado do dia 2. Que eu fiz igual ao desse mês, né. Peguei o de matemática aqui atrás. E peguei os simulados de cada cursinho meu. E intercalei. Aqui é o de química. Aqui é o de física. Aqui é o de biologia. E intercalei assim. Então, também, só questões inéditas. E aqui estão as outras da UFOR. Que vão ser para o mês que vem. Eu só não imprimi os simulados ENEM para o mês que vem. Porque o meu cursinho libera um a cada mês. A maioria dos meus cursinhos. Então, não fazia sentido. Porque eu não ia ter o que eu imprimi. Agora, eu fiz os ANC's. Corrigi as minhas questões da prova. Que eu fiz esse final de semana. Eu contei ali, mais ou menos, eu vou conseguir terminar em mais dois dias. Mais dois dias corrigindo cinco questões. Eu consigo terminar. Então, eu fiz bastante ANC's sobre as coisas que eu errei. Que foram coisas que, apesar de eu já ter visto a matéria, ainda não ficou claro para mim. Então, revi algumas aulas, revi algumas partes, alguns conceitos. E foi muito bom. Gostei muito de estar corrigindo assim. É uma forma bem ativa. Fiz meu doolingo. Fiz meu ANC do dia. E agora sim, vou começar. Tomou um pouco mais de tempo que eu imaginava. Mas tudo bem, porque hoje o dia está mais tranquilo. Mas agora, eu vou começar por geografia. E vou fazer o máximo que eu conseguir de geografia até a hora do almoço. Então, vocês vão me acompanhando aí. E aí, mais tarde, eu vou fazer almoço. E quando eu voltar, continuaremos os estudos do dia. Já na parte da tarde, fiz almoço, almocei, descansei um pouquinho. E na parte da manhã, eu consegui ainda assistir algumas aulas de geografia. Agora, eu vou terminar. Faltam duas aulinhas. E já separei aqui também os exercícios. Hoje, eu vou fazer exercício na frente B, de especulação imobiliária. E na frente A, que é geologia, eu já terminei os exercícios para fazer a cada aula. Mas ainda tem algumas aulas. Então, eu vou começar a parte de revisão e aprofundamento. Que é essa aqui. Então, eu vou fazer umas sete questões de geologia. Eu falei sete. Um número específico, porque a outra matéria tem sete questões. Então, eu vou fazer... Eu vou assistir as duas aulas que faltam. E fazer algumas questõezinhas de geografia. E depois, partir para a química. E depois, partir para a química. E depois, partir para a química. Gente, como vocês viram aí. Assisti as aulas de química. Fiz os exercícios de química. Também já tinha visto tudo de geografia que faltava para hoje. Vou até marcar ali na minha programação. Que eu já realizei essa parte. Corrigi os exercícios. E agora são seis horas da tarde. Vou tomar um banho. Porque meu telefone está com 10%. Então, eu vou deixar ele carregando. E vou tomar um banho. Daqui a pouco tem minha aula de linguagem. Esquecei de meia. E aí, vocês vão me acompanhando no restante do dia. Mas então, vou tomar meu banho. E já já volto com vocês. Gente, depois da última vez que eu gravei. Eu tive a aula de linguagens. Tomei meu banho. Coloquei meu pijama. Que aliás, que eu já estou agora. E tive a aula de redação. E agora já está na hora de dormir. Foi bem cordinha. A aula durou bastante. Durou até umas 10 horas. E amanhã estou pretendendo ir na academia de manhã. Então, agora eu já vou dormir. E vamos despedir de vocês. E espero que amanhã vocês me acompanhem mais um dia. Boa noite. Bom dia, gente. Já estou prontinha para ir para a academia. Já tomei café. Agora eu vou ir lá fazer mais ou menos uma hora. E já vou deixar tudo organizadinho aqui para começar a estudar. Então, vou lá rapidinho. E daqui a pouco eu volto para a gente começar mais um dia de estudos. Prontinha. Após a academia. Já tomei banho. Já estou aqui de roupinha trocada. Para começar a estudar. Hoje vai ser um dia mais corridinho. Porque eu fui na academia de manhã. Ainda estou me adaptando. A acordar cedo para ir para a academia. Voltar. Tomar banho. Tomar café antes de ir para a academia. Então, eu estou ainda ajustando. Para conseguir ir no melhor horário para mim. Que eu já esteja aqui sentadinha. 9 horas para estudar. Mas, então. Além disso. Hoje eu tenho psicóloga. Se eu não... Assim. Ela ainda vai confirmar. Mas tudo indica que eu vou ter psicóloga. Às 3 da tarde. Então, já é outro compromisso. E talvez eles ainda venham instalar minha persiana hoje. E aí, como é no meu local de estudos. Se eles vierem mesmo hoje. Vão vir hoje ou amanhã. Então, se eles vierem mesmo hoje. Eu vou ter que... Ficar aqui um pouquinho sem estudar. Enquanto eles instalam. Mas, enquanto nada disso acontece. Eu vou aqui focar realmente nos meus estudos. Para conseguir fazer o meu máximo hoje. Não sei se vai dar para concluir tudo. Por conta dessas coisinhas que eu falei com vocês. Mas, eu vou fazer o meu máximo. E caso não dê. Amanhã é um dia mais tranquilo. Eu recupero alguma coisinha que faltou. Mas, então. Vamos começar por biologia. Uma horinha de biologia. E aí, eu faço o meu máximo. E depois vamos para a química. Biologia hoje só tem dois vídeos. E alguns exercícios. Eu estou achando pouca matéria. Quando isso acontece. Provavelmente é porque a aula é bem grandinha. Então, já estou assim. Esperando aulas maiores. Mas, vamos ver. Eu conto para vocês. Eu estou em evolução. Na matéria de biologia. E vamos, então. Começar agora. E aí, eu vou fazer o meu máximo. Tudo que eu precisava fazer de biologia. Eu acertei. Quando eu falei que as aulas iam ser longas. Tinha uma aula de 44 minutos. E uma aula de 30. Isso é muito raro acontecer. Mas, foram aulas muito legais. A gente está estudando sobre evolução. E a professora estava falando sobre coisas que a gente assemelha. Com os macacos, os chimpanzés e tudo. E aí, ela falava. E depois passava uma parte de um documentário. Que mostrava mesmo os macacos fazendo aquilo que ela estava falando e tudo. Aí, eu gostei demais. Por um lado, foi uma aula longa. Mas, por outro, foi uma aula mais prática. Você tinha que ver. Você não ia anotar aquilo. Mas, você estava vendo e tudo. Então, foi bem legal. Mas, isso não foi uma aula que me demandou tanto tempo. Eu coloquei no 2x e consegui fazer tranquilamente. Eu fiz as questõezinhas também. Eram seis questões. Eu errei uma. E era sobre um conceito. Então, eu vou fazer um flashcard agora. Mas, eu estou com esse sorrisão no rosto. Porque a empresa que fez minha persiana acabou de me ligar. E falou que eles podem vir instalar hoje. E eles falaram que vão vir daqui meia hora. Então, vê o que eu vou fazer. Vou fazer esse flashcard. E já vou tirar esses papéis crafts aqui. Porque eu acho que depois que colocar a persiana vai ser mais difícil. Então, eu já vou deixar aqui. Ai, eu estou muito animada. Minha janela limpinha. Para eles poderem estar lá. E aí, vou estudando física. Até eles chegarem. Eu ia estudar química. Mas, química, os vídeos são mais longos. E como eles vão chegar daqui a pouco. Eu acho que física vai ser mais produtiva. Hoje, realmente está sendo um dia mais corridinho. Mas, vai dar certo. Vou fazer meu máximo aqui. Já consegui terminar o que eu precisava de biologia. E agora, vamos para física. Eu vou estudar gases ideais. Frente B. É uma parte que eu estou gostando muito de termodinâmica. Porque é uma parte que eu nunca aprendi muito bem. A termodinâmica mesmo. Que eu aprendi o calorimetria. Essas coisas para mim sempre foi tranquilo. Mas, termodinâmica. Primeira lei. Segunda lei. Máquinas ideais. Se eu não me engano é assim que fala. Essa parte eu nunca entendi muito bem. Agora, eu estou estudando bem. Bem aprofundado. Fazendo bastante exercícios. Então, é isso. Mas, vou aqui organizar minhas coisinhas. Começar a estudar física. E mais tarde, quando meu cantinho estiver mais organizado. Volto aqui com vocês. Gente, instalaram minha persiana. Acaba que eu não consegui fazer nada. Depois que eu conversei com vocês. Relacionado ao estudo. Porque eu fui tirar aquele papel. E aí, estava grudando uma colinha no vidro. Aí, eu fui tentar tirar. E aí, os instaladores chegaram. Mas, olha como ficou linda. Estou muito feliz. Olha, até o teto. Agora, vocês vão ver minha persiana nova no cenário. E o modelo dela é legal. Porque, se sobe. Calma, é que eu ainda estou aprendendo a usar. Deixa eu ir com a mão direita, né? Que tenho mais força. E vai melhor. Agora, foi. Você sobe ela assim. E ela intercala. Então, ela não precisa subir tudo. E o quarto já fica mais iluminado. Eu acho que, assim, é bom. Quando está com muito sol lá fora. Para dar uma quebrada aqui. E não ficar muito sol na minha mesa de estudos. Mas, então, foi isso. Fiquei muito, muito, muito feliz. Que ela está aqui agora instalada. E depois, vou dar uma geral aqui no meu ambiente. Porque, agora, eu vou ter que mudar algumas coisas. Já que a persiana veio para cá. É, tipo, o meu quadro. Que é esse aqui, ó. Que ficava apoiado na parede. Agora, não vai poder ficar mais. Porque, senão, vai manchar a persiana. Então, eu vou ter que dar uma ajustada. Mas, agora, eu estou fazendo almoço. Vou almoçar. Depois, continuar meus estudos um pouquinho. E ir para a minha psicóloga. Então, hoje o dia está mais corridinho. Mas, estou bem, bem feliz com a minha persiana nova. Após almoço aqui, já. Almocei. Descansei um pouquinho. Aí, comecei a assistir as aulas de física. Só que, agora, já são duas e meia. E eu tenho psicóloga às três. Então, eu vou para a psicóloga. E, assim que eu voltar, eu começo por redação. Para eu conseguir fazer a minha redação hoje. E, depois, continuo o que eu tenho para fazer no dia. Num ritmo bom. Para tentar fazer o máximo que eu conseguir hoje. E, qualquer coisinha que sobrar, eu deixo para amanhã. Mas, então, vou para a minha psicóloga agora. E, mais tarde, vocês me acompanham mais um pouquinho nos estudos. E, mais tarde, vocês me acompanham mais um pouquinho. Gente, como vocês viram aí, fiz minha redação. Fiz alguns flashcards. E, já organizei meu dia de manhã. Hoje foi um dia bem, bem corrido. Eu já pensei que seria mesmo. Porque, eu tive academia de manhã. Tive a instalação da minha linda persiana. E, fiz almoço. Depois, tive psicóloga. Então, foi um dia mais atípico. Assim, normalmente, eu tenho uma coisa só no dia a mais. Quando eu tenho. E, hoje, foi um dia mais puxadinho. Mas, eu fiz tudo que eu pude fazer com a maior qualidade possível. E, já programei meu dia de amanhã. Para conseguir concluir as coisas que eu tenho para fazer amanhã. E, de preferência, já começar a fazer as pendências de hoje. Que foram coisas que eu não consegui terminar. Mas, caso sobra alguma coisa. Eu deixo, principalmente, para o final de semana. Que eu sei que é um tempo que eu tenho, realmente, para isso. Caso acumule alguma coisa, eu possa resolver. Mas, então, é isso. Uma demerdação. Agora. E, agora eu vou preparar para dormir. Tomar um banho. Estou bem cansada. Já são dez e meia. Hoje o dia passou, assim, voando. Mas, tudo bem. Faz parte esses dias, também. E, então, é isso. Amanhã, temos mais um dia de estudos. Com filosofia, geografia, química e matemática. E, talvez, mais alguma coisinha que eu venha desatrasar, né? Mas, então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de hoje. E, aguardo a companhia de vocês amanhã, também. Boa noite. Bom dia, gente. Estamos aqui em mais um dia. Hoje é quinta-feira, dia 4 do 5. E vamos para mais um dia de estudos. Hoje o dia está lindo. Já tomei café, troquei de roupa. E vamos começar. Hoje temos, oficialmente, né? Geografia, química, matemática e filosofia. Eu vou começar por geografia. Fazer o máximo que eu conseguir em uma hora. E, depois, parto para química. Química, eu não consegui concluir as coisas que eu tinha de química. Ontem. Então, hoje eu vou ter mais coisa para fazer. Então, é isso. Já vou começar aqui num bom ritmo. Para ver se eu consigo concluir. Começar a geografia e concluir química pela manhã. Então, vocês vão me acompanhando. E é isso. Bem animada hoje. Então, eu vou começar aqui. Temos quatro aulinhas de geografia para assistir. E exercícios para fazer. Então, bora, bora. Temos quatro aulinhas de geografia. Matéria de geografia finalizada. Eu consegui finalizar tudo. Peguei uns 15 minutinhos a mais para fazer os exercícios. Hoje as aulas estavam grandes. Mas não estavam com muito conteúdo, sabe? Tipo, uma era sobre urbanização paulista. Então, tinha bastante foto dos imigrantes. De bastante coisa, assim. De como era a cidade na época e tudo. Porque eu comecei essa matéria hoje. Já de resíduos sólidos urbanos. Eu vi também. Aí tinha mais conteúdo. Mas era uma aula menor. E eu tive aula sobre a mudança da embaixada americana para Jerusalém. E aí era uma aula grande também. Mas, assim. Era mais histórico. Revisando coisas que já aconteceram. Tipo, a soberania de Jerusalém. Tipo, quem que comandava Jerusalém em cada época. Aí falava das guerras. Mas eu já estudei as guerras. Então, tipo assim. Eu copiei as coisas novas e tudo. Mas a parte das guerras era mais entender do que copiar. Porque eu já tenho copiada no meu caderno. E aí vi mais algumas aulas. Que são do Terra Negra em campo, né? Ou seja, lá no Oriente Médio mesmo. Eles gravando nas cidades. Aí, tipo, cada vídeo eles pegam alguma coisinha. Algum ponto. E mostra como é lá mesmo. Essa parte é muito legal. E aí são normalmente vídeos curtinhos. Então, deu pra eu assistir. E depois eu fiz alguns exercícios sobre resíduos urbanos. E terminei os exercícios de urbana. Que eu tinha impresso, né? Que são os que o Terra Negra disponibiliza. E eles disponibilizam mais pra revisão. Então, como eu já terminei os exercícios. Mas não terminei o módulo de urbana. A partir das próximas aulas. Eu vou começar já fazendo as revisões, né? Questões de temas que eu já vi sobre urbanização. Porque tem mais algumas coisinhas. Tipo, urbanização paulista. Alguns assuntos específicos. Que é um complemento. Mas que, assim, às vezes não tem um número tão grande. De questões pra eles colocarem pra gente fazer. Mas, então, é isso. Agora vamos para a química. Tem bastante coisa de química hoje. Hoje mesmo. Se eu não tivesse atrasado a matéria. Eu só teria um vídeo de química. E algumas questões. No caso, 41. Muita questão, né? Mas, como nem tudo são flores. Eu tenho cinco vídeos de ontem. E dez questões. Então, eu vou fazer o máximo que eu conseguir. Se eu achar que tá demais. Eu mudo de matéria. Mas, vamos, vamos, né? Tem que começar por algum lugar. E é isso. Eu gosto de química. Então, acho que vai ser tranquilo. Mas, vamos ver aqui. Hoje eu tenho teoria de ácido e base. São duas aulas sobre isso. Acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Que também, eu acho que vai ser tranquilo. Aí, é sobre isso. As cinco primeiras aulas. E tem sobre isomeria plana. Que é uma matéria que eu gosto também. Eu gosto muito de química orgânica. Então, eu acho bem legal. Assim, as questões normalmente são tranquilas. Então, eu vou investir meu tempo agora nisso. Até a hora do almoço. Depois, faço meu almoço. E volto aqui. Mas, vocês vão me acompanhando nesse processo. E qualquer coisa, eu falo com vocês. Gente, como vocês viram aí. Vi minhas aulas de química. Fiz os exercícios de química. Tive, assim, muita química. Sério. O quanto eu demorei, não tá escrito. Mas, tudo bem. O importante é que eu terminei. Que eu fiz com qualidade. Eu assisti as aulas. Depois, fiz zank das aulas. Depois, fiz os exercícios. Corrigi os que eu errei. Então, assim, fiz muito bem. E, é isso. Tô muito feliz de ter terminado. O que eu precisava fazer de química hoje. E o que eu precisava ter feito ontem. Tô feliz também. Porque eu tô começando a colocar o anki mais na minha rotina. Na verdade, todo dia eu já tava fazendo. Só que eu não tava criando, assim, com uma certa constância. Eu não via muita necessidade. E agora, assim, eu já saio de uma aula. Eu já sei do que eu quero fazer. Do que eu já senti dificuldade. Que é novo pra mim e tudo. Então, tá sendo muito bom pra criar. E eu sei que a Anabelle do futuro vai me agradecer por estar criando flashcards hoje. Então, eu fico bem feliz. E agora eu vou estudar filosofia. Que é mais uma matéria de hoje. E depois tem matemática. Eu tô pretendendo acabar de estudar hoje no máximo às nove e meia. Se eu conseguir só fazer filosofia e matemática de hoje, ok. Se sobrar tempo até esse horário, eu vou desacumulando o de ontem. Então, assim, eu vou fazer filosofia. Depois eu vou fazer matemática. Se sobrar tempo, aí eu pego o que eu não fiz de matemática ontem. E continuo pra ver se eu consigo desembolar o máximo de coisas hoje. Mas já fiquei muito feliz de ter feito de química. E tá bem tranquilo. Acho que vou conseguir concluir tudo de hoje. E ainda tirar um pouquinho das coisas que faltaram ontem. Então, é isso. Vou começar a filosofia agora. Gente, como vocês viram aí, tava estudando filosofia. Hoje a internet caiu aqui em casa. Bem quando eu fui começar a estudar filosofia. Aí, o que eu fiz? Eu roteei pro computador. Só que o que aconteceu? Ficou travando demais. Porque nem quando eu tava no normal, né? 1.0. Ainda tava travando. Só que eu ainda assisti aula no 1.5. Aí ficou impossível de assistir aula, assim. E filosofia já é uma matéria que eu tenho dificuldade. Então, eu já não tava entendendo muito bem. Aí eu peguei meu caderno do ano passado. Meu livro, no caso. Que é esse aqui. Que é do Bernalillo de Filosofia e Sociologia. E fui lendo sobre os autores que eu teria aula hoje. No caso, os filósofos, né? Que eu teria aula hoje. E aí, acabou que eu gostei muito. Tipo assim, eu achei que eu saí entendendo muito mais do que normalmente eu saio das aulas. Porque eu acho filosofia uma matéria complexa. E assim, na leitura, eu consegui compreender melhor. Tanto que eu fui fazer os exercícios. E eu tive um índice de acertos muito bom. Que normalmente eu tenho mais dificuldade mesmo em filosofia. Mas aí eu fui grifando. Como podemos ver aqui. Hoje eu estudei Hegel e Hobbes. Então, eu tô em filosofia moderna. E comecei os contratualistas hoje. E aí eu escrevi até muita coisa no papel. Normalmente eu escrevo muito menos. Isso aqui eu escrevi tudo hoje. Porque como eu entendi mais. Eu consegui passar mais coisa pro papel. E eu achei muito bom. Talvez eu realmente comece a introduzir mais a leitura no meu estudo de filosofia. Às vezes a gente fica muito engessado em uma forma de estudar. No meu caso são as videoaulas. Eu gosto muito. Dá muito certo pra mim. Em 90% dos casos. Mas pra filosofia eu achei hoje a leitura mais produtiva. E vou realmente testar mais. Até porque como eu conversei com vocês. Eu decidi fazer a prova da UFO esse ano. E é uma prova mais pesada no conteúdo de filosofia principalmente. Eles pegam bastante conteúdo. Tem mais questões. Então assim. É algo importante. E se não der certo na UFO. Pelo menos eu levo esse conhecimento pro Enem. Então acho que eu vou dar uma investida em filosofia. E na verdade assim. Leva até talvez menos tempo. E eu entendo mais. Sabe? É algo. Tem um custo-benefício maior. Hoje eu gostei bastante da experiência. Vou testando nas próximas semanas. E eu vou contando pra vocês. Como é que tá sendo. Mas o material do Bernalhé é muito bom. Então já esperava um pouco disso mesmo. Mas não que fosse tão claro. Sabe? Às vezes a gente fica com... A gente e eu. Fica com um preconceito de que filosofia é muito viajado. E que às vezes não dá pra entender. E na verdade pelo livro eu consegui organizar as ideias muito mais fácil. Agora. Depois que eu terminei filosofia. Fiz questões. Vou para matemática. Vou assistir a última videoaula do dia. E fazer alguns exercícios. Com isso. Eu dou uma desatrasada. Em matemática também. Na verdade eu fico em dia. Com matemática. E agora. Pra ficar em dia 100% só falta física. Acredito que eu vou conseguir colocar em dia amanhã. Tô bem feliz. Hoje o dia foi bem, bem produtivo mesmo. Foi um dia que eu consegui focar mais. Até pra desacumular algumas coisas. Que tinha acumulado ontem. Então é isso. Agora eu vou assistir uma aula sobre polígonos. Bem pequenininha. Ótimo. E é isso. Mais tarde venho despedir de vocês. Outra coisa que eu queria falar. Que eu fiquei muito feliz. Foi que na minha plataforma de humanas. Eu vi que eles têm correção da prova da UFO. Eles têm um lugarzinho aqui. Que fica correção de provas da UFO. E eu acho que vai me ajudar muito. Porque a UFO não tem tanta facilidade de encontrar resolução como tem, por exemplo, o Enem. E já tem na minha plataforma. Eu tenho certeza que vai me ajudar muito na correção. E pra entender melhor a prova. Assim que eu fizer o simulado esse final de semana, eu já venho semana que vem contando pra vocês como que foi a minha experiência. O que eu achei. Se eu achei muito difícil. Se eu achei muito diferente do Enem. E venho compartilhando aí com vocês. Caso alguém também esteja querendo fazer a UFO. Mas então é isso. Vou agora pro meu estúdio de matemática. E mais tarde volto aqui com vocês. Terminei meus exercícios de matemática. Hoje eu consegui assistir a aula. E fiz alguns exercícios tanto da frente A quanto da frente B. E finalizei meu dia. Já programei meu dia de amanhã. Aqui. Prontinho para ser um dia bem produtivo. Mas eu vou encerrando esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais uma semana. Eu adoro gravar. Sério. Por mim. Eu fui olhar quanto tempo tinha esse vídeo já. Tipo, há um tempinho atrás. Quando eu tava fazendo exercício de filosofia. Que eu pensei. Quem sabe eu não gravo amanhã. Aí fui ver e tinha assim 44 minutos apenas de vídeo bruto. Aí eu falei. Vou deixar para semana que vem, né? Mas então. Espero muito vocês aqui semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar seu like. De deixar seu comentário. Sugestões de vídeos. Sugestões para melhorar os estudos de vlogs. E também de se inscrever no canal. Estamos a umas 5 mil inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.